Falando a Terra, Chico Xavier, Espíritos Diversos Poema de Mãe, Anália Franco Meu filhinho, o santuário de minha alma Acendeu todas as lâmpadas de que dispunha E adornou-se, com todas as flores do jardim, de minhas longas esperanças para receber-te Cada frase tua possui uma vibração diferente e sublime para o meu organismo espiritual E, por isto, utilizo-me hoje da vida, adaptando-me ao teu país interior Guardando a alegria e a obediência da Terra Que se move ao redor do Sol Para melhor reter-lhe os divinos raios Antes que pousasses em meu colo Os dias eram para mim a expectativa torturante E secular em sombria a furna Entretanto, quando me beijaste pela primeira vez Tudo o que era obscuro e monstruoso Banhou-se de inesperada luz Fontes ocultas se desataram cantando E calhaus que feriam Mostraram gemas celestiais O pesado orvalho das lágrimas Converteu-se em chuva de bênçãos Precipitando-se na terra sequiosa E fecundando divinas sementes de amor e eternidade Prelibei, desde então, a glória da vida Nos deliciosos segredos que a envolvem Celebrei-te a vinda como acontecimento máximo De minha passagem no mundo Renovaste-me o calendário íntimo E consolidaste novas forças no governo do meu destino Ensinando-me a louvar o poder celeste Portador do teu coração de luz As minhas células mais recônditas Que, a maneira de um grande povo Reverenciam em ti O enviado de redenção e paz Concórdia e alegria Rei de minha alma Vieste aos meus braços Com a destinação de uma estrela Para o meu caminho E orgulho-me de sentir-te Os raios renovadores Minha serenidade vem da tua harmonia Só aspiro a uma glória Há de permanecer contigo No reino da perfeita compreensão Só desejo uma felicidade Há de contemplar a alegria calma e bela Em teus olhos misteriosos Teu coração é o tenro arbusto Que se converterá em tronco abençoado Com a ajuda de minha alma Que, manancial de carinho Te afagará as raízes Em breve serás a árvore robusta e magnânima Enquanto continuarei Sendo a fonte inalterável aos teus pés Rejubilando-me com a graça De ver-te espalhando flores e frutos Perfume reconforto aos viajantes da estrada Filho de minha ternura De onde vens? De onde vimos? Cala-se o cérebro que, muitas vezes Não passa de um filósofo negativo E fale, entre nós, o coração Que é sempre o divino profeta da imortalidade Vens para mim Da coroa resplandecente da vida E venho, por minha vez Ao teu encontro Emergindo do amor que nunca morre Abro-te as portas do mundo E elevas-me Ao santuário da fraternidade Porque Ao influxo de tua claridade Indefinível em meu ser A minha existência se dilata Cresce e se renova Fazendo meus os filhos alheios E desfazendo-se em amor e renúncia No templo da humanidade inteira Anália Franco Desencarnou em 1919 Professora diplomada Educadora de grandes dotes intelectuais e morais Fundou quase uma centena de escolas Benemérita protetora da infância desamparada Criou asilos em São Paulo E erigiu, no Rio A bela obra que é hoje O asilo de órfãos Anália Franco Benemérita protetora da façadeira daubra A realizada protetora daronia Amém.